Abraão alas, abraão alas, lá vem o quadro tricolor Nós estamos confiantes no nosso onze de bala Nosso time da baixada não tem receio de nenhum Pois a bola vai ao bolo e a torcida quer mais um É o gréu tal, não teme seu rival, é o moneteiro do esporte nacional O nosso tricolor é um quadro de valor, ele é de dão, é decemido e é leal Viva o Grêmio, viva o Grêmio, não ganhará o jogo em vão De conquista em conquista, vai ser de novo campeão